Louvado seja o Senhor, glória a Deus, que Deus abençoe irmãos a todos vocês, que Deus recompense, que Deus ajude vocês, é uma alegria, é uma honra muito grande para nós estarmos aqui juntamente com cada um de vocês e que Deus recompense o esforço de você ter saído da sua casa e ter vindo aqui adorá-lo. Jesus fica muito feliz pela sua atitude, ele fica muito feliz quando ele vê um crente esforçado, um crente que levanta de manhã e vai para a casa do pai adorá-lo. E eu creio que foi isso que vocês vieram fazer aqui essa manhã, adorá-lo. Amém? Nós vamos abrir nossas bíblias no livro de Isaías 53, o pastor César está em Brasília e no próximo domingo nós estaremos em Recife, não é? Todo mundo está sabendo? Todo mundo já, eu acredito que a grande maioria deram seus nomes, quem não deu o nome, não tem mais vaga, vai no seu carro. Se eu fosse você que não deu o nome, eu ia de carro. Dava um jeito de ir, porque vai ser um momento muito especial. Vai ser um culto sobrenatural e vale a pena você dedicar um dia ao Senhor Jesus Cristo. As pessoas saem daqui, tem pessoas que saem daqui, pegam um avião e vão para o Rio de Janeiro assistir o jogo do Flamengo. Não é? E pagam caro por isso. Para ver um bocado de homem correr atrás de uma bola. E quando terminar o futebol, eles não dão nem um oi para aquela pessoa. Mas, vale a pena você sair e dedicar esse domingo ao Senhor Jesus Cristo e passar o dia todo lá. E pode ter certeza, Jesus não vai dar só um oi para você não. Ele vai dar uma bênção especial para você. Então, vale a pena ir. A lista com todos os nomes está ali no átrio. Se você quer conferir que seu nome está lá, é bom olhar, porque tem os números. Tem o ônibus 1, 2, 3 e aí você olha e sabe exatamente qual ônibus que você vai. Se é no ônibus 1, 2 e 3, está lá no átrio essa lista. E a saída daqui vai sair 7 horas da manhã. O culto lá começa às 9. Então, vamos levantar um pouquinho mais cedo. Não vamos atrasar, não. Vamos ser pontuais. Vamos ser disciplinados. O povo de Deus é um povo disciplinado. Então, por causa de você, olha, vai muitas pessoas, centenas. Por causa de você, vai atrasar tantos ônibus? Então, não faz isso. A responsabilidade é sua. Se você atrasar, pode ter certeza. Alguém vai atrasar por causa de você. Alguém que é pontual vai atrasar por causa do seu atraso. Então, não atrasa. Chega na hora para que dê tudo certo. Dá tempo para você chegar, dá tempo para você tomar uma aguinha e ir no banheiro e entrar no ônibus. E aí vai tranquilo. Dá até para dar uma cochiladinha daqui até lá. Mas, se não quer cochilar, vai cantar, vai ler a Bíblia. Mas, vai ser muito bom estar com os irmãos de Recife. E lá o povo está pegando fogo. Lá eles estão incendiando. E você chega lá pegando fogo também. Amém? Vocês querem um conselho? Se você chegar lá cedo, vai sentar lá na frente. Não senta lá atrás, não. O fogo vai começar da frente para trás. Viu? Fica melhor. Domingo não vai haver culto aqui, né? Então, quem não vai para Recife, que é uma pena, é lamentável você não ir, mas domingo não tem culto. Então, você vai passar o dia todo em casa fazendo não sei o quê. Escutando o som do vizinho. Talvez ele vai fazer uma festa domingo, só porque você ficou em casa. Então, era bom ir para Recife, né? Mas, se você quer ficar em casa, vai escutar lá o forró dele. Domingo não vai haver culto, nem pela manhã, nem à tarde. Então, a igreja vai estar fechada. Quem não veio, eu acredito que talvez tenha até alguma nota, algum papel avisando aí na porta, no portão, que não está tendo culto, caso venha algum visitante. Então, seria isso. Domingo, sete horas da manhã, a saída, a lista com os nomes estão aí fora, e a gente vai estar lá. E a gente vai estar lá. Como diz o pastoral Beri, estamos juntos. Vamos estar juntos lá, todo mundo. Isaías 53. Isaías 53. Bem conhecido de todos nós. E, para mim, eu amo isso aqui. Porque isso aqui significa, para mim, que o preço foi pago. E significa, para mim, que o plano de redenção foi concluído. Isso significa, para nós, que tudo aquilo que um dia nós fizemos, ele pagou, ele perdoou a nossa dívida. Amém? Verso 4. Verso 4. Todo capítulo é muito bonito, mas eu quero ler apenas do verso 4 em diante. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, olha, essa era a nossa condição. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Como um se desviava pelo seu caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflingido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, que coisa grandiosa, Pai. É lembrar que naquele dia do Calvário, o Senhor estava levando as nossas culpas. Para que hoje nós tivéssemos vida. Para que hoje nós estivéssemos aqui te adorando. Para que hoje nós tivéssemos saúde. Para que hoje nós tivéssemos aqui dentro da tua casa, ó Deus. Deus, o Senhor um dia sofreu por nós. Padeceu por nós. Derramou sangue por nós. Para nos dar vida. E por isso que nós estamos alegres. E por isso que nós somos felizes. E por isso que nós te glorificamos. Porque o Senhor morreu por mim. Derramou sangue por nós. E é maravilhoso saber disso. O Senhor nos amou tanto, Pai. Muito obrigado, Jesus. Agora eu oro que o Senhor venha e nos dê a revelação profunda dessas escrituras. Que o Senhor abra essa palavra para nós. Eu estou aqui, Senhor, como mais necessitado essa manhã. Me ajuda, Senhor. Eu não sei, Pai. Eu não tenho uma direção. Mas o Senhor... O teu Espírito Santo é o guia. Então que o Senhor me ajude. Que o Senhor ajude essas pessoas. Que não haja cansaço. Que não haja sono. Que não haja indiferença. Mas que haja uma expectativa em cada coração. De receber a sua bênção. De receber a sua resposta. De receber a sua porção. Nos ajuda essa manhã, Deus. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Assentai-os, irmãos. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus. A gente... A gente sabe que... Ontem eu estava em Campina Grande. E... Falando sobre salvação. Que é o principal objetivo das nossas vidas como cristão. Se você fizer, se você correr, se você trabalhar, se você possuir, se você conquistar. Bens, riquezas, saúde e tudo que a gente deseja, se não tiver a salvação. Jesus disse, a palavra diz isso. Olha, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? O que adianta ter tudo e não ter o bem mais precioso, que é a salvação? Que é vida eterna. Porque vida eterna é algo, quando a gente vai olhar isso profundamente, é algo que desde os primórdios, desde os antigos egípcios, eles procuraram obter vida eterna. Eles embalsamavam aqueles faraós, eles colocavam produtos, e aquilo durava anos e anos, e eles achavam que aquele homem ia ressuscitar, porque eles não queriam morrer. E essa tem sido a preocupação do ser humano ao longo das eras. Ninguém quer morrer. As pessoas querem viver eternamente. Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para morrer. A morte é consequência do pecado. A morte é consequência da queda. Vocês lembram lá no Gênesis? No dia que comerdes, certamente morrereis. Então, eles entraram, eles pecaram, Adão, Eva, eles entraram ali, e a morte veio. Então, quando a morte veio, pegou o ser humano desprevenido. Ele não tinha o que fazer. Por mais que ele durasse aqui em vida, cem anos, duzentos, mais um dia ele iria morrer. E essa consequência foi se alastrando ao longo das eras. E você vê que essa tem sido a preocupação desde o início até hoje. As pessoas, elas se preocupam, os cientistas, eles se preocupam. São feitos pesquisas e tudo, tentando encontrar o segredo, o segredo da vida eterna. O segredo de rejuvenescer. O segredo da juventude. O segredo de não morrer. O segredo de não ficar velho. Porque velhice é caminhando para a morte. Quanto mais velho a gente fica, mais perto da morte a gente chega. E se tem uma coisa que é certa, disse o irmão Brana, você não tem certeza que você vai chegar na sua casa hoje. Você não tem certeza que amanhã você vai para o seu trabalho. Você não tem certeza que você vai fazer aquela viagem. Mas pode ter certeza que você vai morrer. Não é? Então, esse é o castigo que está sobre os seres humanos. É o sinal da morte. É a carga da morte. Então, as pessoas, elas desesperam com isso. Olha, os grandes homens sábios, inteligentes, e que descobriram tantas coisas, eles não puderam viver eternamente. Então, a ciência procura isso. A ciência estuda isso, mas eles não sabem o segredo. Mas o nosso Deus, ele veio para mim e para você e nos deu o segredo. Algo que está oculto da ciência. Algo que está oculto das pessoas. Mas ele veio para mim e para você e disse, Eu vos dou vida eterna. É teu. É seu. Olha, esse bem precioso eu carrego dentro de mim. Eu vou viver eternamente. Eu vou viver eternamente. Por mais que eu morra, mas existe uma promessa. Paulo disse, se esse corpo for desfeito, eu tenho um novinho. Sem ruga. Sem doença. Sem mancha. Sem velhice. Sem nenhuma dessas coisas. Um corpo imaculado. Porque lá no céu não entram essas coisas. Porque não era interessante viver eternamente velho. Não ia ter muita graça. Eu pensava, eternamente um velhinho. Eu nunca vou morrer. Seria ruim, mas Deus preparou algo tão especial para mim e para você. Olha, você vai viver eternamente como um jovem. Nunca a morte entrará ali. E as pessoas, elas não conseguem entender isso. Mas eu e você conseguimos captar essa visão. E ter essa certeza no coração. Eu sou tão eterno quanto Deus. Eu viverei eternamente com Ele. Talvez a gente não parou para ter noção do que é isso. Sabe? É eternidade. Vida eterna. Nunca morrer. Isso é que é salvação. E vida eterna é só a principal. A principal pauta. Mas isso, a alegria seguirá. O regozijo seguirá. Olha, Deus vai transbordar o coração nosso. Porque são sucessões e revelações que nós teremos ali. Para o crente revelado. Para o crente que segurou essa passagem. Para o crente que recebeu a promessa dele. Amém? Então, quando a gente pensa nessas coisas. Agora, é de ficar assim, meio triste. Pensar que as pessoas que foram reveladas. Que tem essa promessa especial. Guardadas para você. As pessoas simplesmente não fazem caso. Não ligam. Não tem nenhum desejo. Não tem nenhum regozijo. O profeta, em várias mensagens. Na parte de trás. O profeta está falando assim. Olha. E que a sua alegria pela salvação. Ou seja, as pessoas, elas não têm alegria pela salvação. O salmista disse assim. Davi disse. Senhor. Dá de volta a alegria da minha salvação. Porque a salvação é um motivo de alegria. A salvação é um motivo de regozijo. A salvação é um motivo de você saber. Não andar cabisbaixo. Não andar triste. Não andar caído. Mas saber que você. No grande projeto. Nesse mundo global. Nesse mundo global aqui. De sete bilhões de pessoas e habitantes. Você foi escolhido. Você tem o bilhete na sua mão. Porque é isso que é. Quando o profeta pregou a mensagem. O sinal. O que é o sinal? É ter esse bilhete. É ter direito a essa passagem. Para onde? Para a vida eterna. Amém? Porque o preço pago. Foi o sangue derramado na cruz do calvário. Agora. Não adianta ter o preço pago. Se eu não tiver com bilhete para entrar lá. E esse bilhete é o sinal. E você tem. Amém? A dívida paga. E o bilhete na sua mão. Amém? Que te dá direito a entrar nos portais celestiais. Mas. É meio estranho. A gente encontrar pessoas que simplesmente. Você é o que irmão? Você é um salvo? Eu sou salvo. Eu não sei. Eu não entendo. Por que as pessoas são tão tristes. Não é dinheiro que traz alegria. É a salvação. Primeiro que o dinheiro não ia pagar essa dívida que a gente devia. A satanás. Não foi pago com dinheiro. O jovem rico chegou perto de Jesus pensando que era o dinheiro. E não era o dinheiro. Era a vida dele. Amém? Então não é isso. Não é isso que traz a alegria. Mas algo que não foi pago. O profeta pregou a mensagem. Sem dinheiro e sem preço foi dado para você. Mas no entanto parece que não foi pago nada. Não foi feito nada. Não aconteceu nada. Por que que não aconteceu nada? Porque não tem nenhum júbilo. Não tem nenhuma alegria. Não tem nenhuma motivação. Não tem nada que me faz acreditar. Que eu estou caminhando para o céu. Meu irmão. É porque. Não. Mas você não tem os problemas que eu tenho. Irmão. Você está tranquilo. Você não carrega os problemas e as aflições que eu carrego na minha vida e no meu coração. Talvez alguém pense assim. Eu vou falar uma coisa para você. O problema que você tem. Se juntar todos eles. Eu mostro para você pessoas que tem problema pior do que o seu. E com uma grande diferença. E com uma grande diferença. Você tem problemas. E aqui tem uma pessoa vizinho seu que tem problemas piores do que o seu. E sabe qual é a diferença dessa pessoa para você? É que essa pessoa tem problema. Que essa pessoa tem depressão. Que essa pessoa tem problema no casamento. Tem problema financeiro. Tem problema de saúde. Tem problemas. Os filhos drogados. E a vida toda acabada. E essa pessoa sofre como eles falam por aí. Sofre o pão que o diabo amassou mesmo. E o pior de tudo. É olhar para uma pessoa dessa. E saber que ele está sofrendo tanto problema aqui. E depois que ele morrer. Ele vai sofrer mais ainda. Se ele não entregar a sua vida a Cristo. Mas você não. Você pode até estar sofrendo aqui. Você pode até estar sendo humilhado aqui. Mas Paulo disse. Oh, eu vou chegar lá do outro lado. E nunca mais problema. Nunca mais uma lágrima. Nunca mais uma decepção. Nunca mais uma frustração. Oh, meu irmão. Por isso que Paulo veio e disse. Irmãos, eu não quero que sejais como os demais. Que não tem esperança. O mundo não tem esperança. As pessoas não tem esperança. Eles estão caminhando para o caos. Eles estão caminhando para a destruição. Mas nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para as alturas. Nós estamos caminhando a encontrar com Cristo nos ares. Não, não. O povo está caminhando para o inferno. E como eu já falei em outro culto. E tudo contente. Mais do que nós. Nós não estamos contentes. Nós não temos consciência do que é salvação. Do que é vida eterna. Do que é ter o preço pago. Nós não temos consciência do sangue vertido lá na cruz do Calvário. Por mim e por você. O mundo tem problema. Mas olha como eles encaram os problemas. Eles podem estar morrendo pelo pescoço lá. Mas eles não deixam o forrozinho dele de jeito nenhum. Eles podem estar com uma pessoa doente lá. Mas o carnaval tem que pular. A cerveja tem que tomar. A pinga tem que chegar. Uma alegria passageira, momentânea. Coisa artificial. Mas eles procuram saciar o seu desejo de alegria com alguma coisa. E eles vão para os bailes. E eles vão para as festas. E eles vão tudo contento da vida. Mas. Está indo para onde? Eu estou indo para o forró. Eu estou indo para o jogo. Eu estou indo para o baile. Eu estou indo para o carnaval. Eu estou indo para ali. Vai ser uma festa. E você está indo para onde, meu irmão? Eu tenho que ir lá para Recife. Levantar cedo, domingo. Não sei como é que vai ser. Um estresse. É desse jeito. É desse jeito. Quando vai? Porque tem uns que não vêm. Hoje tem muita gente na igreja, mas está faltando muita gente ainda. A gente não entende o que passa na mente e no coração das pessoas. Meu amigo, meu irmão. Você é meu irmão. Você é meu amigo. E sabe qual é o meu maior desejo? Eu acredito que é o seu também. Se não for o seu assim, a gente tem alguma coisa errada com a gente. Mas o meu maior desejo é chegar no céu e encontrar você. E você me encontrar. Sabe, nós nos encontrarmos todos juntos ali e fazermos uma grande festa. Mas Paulo disse, nós temos que viver aqui em figura do que é lá. E o que é que é lá? Lá não é chegar igual a gente, chega no culto, não. Atrasado. Triste. Cabisbaixo. Calado. E senta lá atrás. Atrás não. Não é minha esposa senta lá atrás. Mas acho que ela é alegre. Ela é alegre, não é? É porque eu não gosto de sentar atrás. Eu sou eu. Não é, irmão Francisco? Porque a gente só gosta de sentar na frente, não é? O irmão Francisco está saindo um pouquinho mais da frente. Ele sentava aqui, foi para o segundo, para o terceiro. Já está no quarto banco, já. Então, eu não quero ficar perto do senhor, não, irmão Gilberto. Então, as pessoas chegam. Independente do que está na frente ou atrás. É a questão de você adorar lá na frente e adorar atrás também. Está bom. Então, esquece o banco de trás. O que vale é a adoração. Mas as pessoas, elas chegam e simplesmente estão tão cansadas, tão tristes. Já pensou se a gente chegasse lá no céu assim? Porque a Bíblia diz que nós entraremos no céu de uma outra maneira. Mas já pensou se a gente fosse entrar no céu do jeito que a gente entra na igreja? Para um lado, aquela coisa desconfiada. E os anjos lá pegando fogo, santo, santo, santo. E a gente no céu. É bonito, o céu é bonito. Palácio ali. Essas ruas aqui de ouro e cristal. Coisa bonita. Qual é a alegria? Qual é a perspectiva? O que é que está queimando dentro de você? Sabe, irmãos? Não, não. A Bíblia diz que a gente vai pular, feito bezerro, solto no servadouro. Nós seremos alegres. Nós faremos uma festa ali. Você quer saber de uma coisa? A gente vai superar os anjos. Se os anjos falam santo, eu vou falar santo mais alto do que ele. Porque anjo não sabe o que é redenção. Anjo não sabe o que é ter perdão de pecado. Anjo não sabe o que é uma vida transformada. Anjo não sabe o que é levantar do lixo e se assentar no trono. Mas eu sei. Você sabe. Nós sabemos o que é. Nós sabemos o que é perdão de pecados. Nós sabemos o que significa redenção. Nós sabemos o que significa sangue vertido das veias do Emmanuel. Oh, irmão. Não, é pecado. Você andar triste. É pecado você andar de cabeça baixa. É pecado. Não, é pecado você carregar esse peso, esse fardo, essa amargura. Porque Deus não fez o que ele fez para você estar assim. Deus não foi na cruz do Calvário para você andar assim. Você sabe o que é o sacrifício? Você sabe o que é que você devia? Você tem consciência do que você fez na sua vida? Você sabe das suas mentiras, dos seus fracassos, das suas debilidades? Quanto você bebeu? Quanto você fumou? O quanto você prostituiu? Todos nós aqui, olha. Não escapa um. Eu e você. Sabe como é que nós viemos ao mundo? Mão Francisco falou uma vez. O que é que precisa fazer para ir para o céu? Você sabe, né? O que é que precisa fazer para ir para o céu? Acho que todo mundo sabe. E o que é que precisa fazer para ir para o inferno? Você sabe? Nada. Já vai direto. Mas eu não fiz nada. Pois é, mas já vai. Chegar lá e encontrar com o satanão. Mas diabinho, eu não fiz nada. Mas você já é meu. Sabe por quê? Porque você nasceu em pecado. E em iniquidade te concebeu a tua mãe. Você já veio com a marca para o inferno. Não tem para onde correr. Não tem para onde escapar. Essa era a consequência do ser humano. Essa foi a consequência de todos nós. Porque a dívida era sangue. A dívida era sangue. O agiota. Coisa ruim é dever agiota, viu? Satanás era o agiota. E a gente devia a ele. E estava na mão dele. E não tinha quem conseguisse pagar essa dívida. Era muito alto. O preço era muito caro. Porque para me pagar, eu tinha que morrer. Mas se eu morresse como pecador, eu ia para o inferno de todo jeito. Então era melhor ficar vivo. Pensa numa situação. Como é que eu te pago, agiota, Satanás? Você tem que morrer. Mas se eu morrer, eu vou para o inferno. Satanás é. Todo dia você está comigo. Vivo você está me devendo. E morto você está no inferno. E agora? Pensa o moído. Não tinha jeito. E o agiota, sabe o que é que ele faz? Quando a gente não dá conta de pagar a ele, ele diz, você tem que pagar o juro. E o juro de Satanás era cachaça. Era adultério. Era crime. Era roubo. Faz esse jurinho aí para mim que você vai pagando. Só que não pagava nunca. Que o juro do agiota, todo mês você paga, paga, paga. Daqui a pouco pagou a conta, está pagando de novo e não terminou. Porque era só o juro. Não é a conta. Pensa um agiota. Infeliz. E o ser humano, todos nós nesse bolo, nessa caixa. E estou devendo, e estou devendo. E nascia um já devendo. Já pensou a pessoa, já nasceu devendo? Com nome sujo, SPC e Serasa. Já foi. Não tem jeito. Ele disse, eu sou o dono. Ele chamou a Jesus e disse assim, olha. Tudo eu te dou, todos os reinos da terra. Porque ele é agiota. A agiota tem dinheiro para emprestar. Eu te empresto, mas você vai dever a mim para o resto da vida. Mais um dia. Oh, que coisa. É, meu irmão. O preço foi pago. Mais um dia. Mais um dia. O grande Jeová. O Todo-Poderoso. O grande Adonai. O auto existente. O que é? O que era? O que é? Adivinha o Todo-Poderoso. Ele olhou. E ele viu. Que Adão tinha feito a dívida com Satanás. Eva que pegou o dinheiro com ele. E a dívida de Eva passou para Abel, passou para Sete, passou para Enos, passou para Inó. Foi passando para todo mundo. Até chegar para nós. E Deus disse, esses meus filhos não vão ter condição de pagar isso. Não. Coisa boa é ter um pai com dinheiro. Hein? Coisa boa é ter um pai que tem dinheiro. Ele dá um jeito. Ele não vai deixar o filho sofrer. Esses meus filhos não vão ter condição de pagar. Eu vou dar um jeito de pagar essa dívida dele. Mas ele estava sentado no trono. Ele estava sentado no trono. E ele estava olhando a consequência. Ele olhando para o ser humano. Todos os pecados e destituídos estavam do reino dos céus. E ele estava olhando. E agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar o preço. Alguma coisa tem que ser feito. E a Bíblia, o profeta disse que Aonde está Deus Deus está no trono. E aonde está o trono, estão os querubins. E os querubins estavam em volta do trono. E ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E talvez um querubim daquele disse Mas o senhor não pode fazer. O senhor é Deus. A dívida foi sangue. O senhor é Deus. E Deus é Espírito. E Espírito não tem sangue. Aleluia. Aleluia. Olha. Os anjos não sabiam. O próprio Lúcifer não sabia. Mas o plano de redenção já estava na mente eterna de Deus. Ah, aleluia. Aleluia. Já estava na mente dele. Desde antes da fundação do mundo. O cordeiro tinha sido imolado. Oh, louvado seja Deus. Mas ele estava sentado no trono. E um querubim disse O senhor não pode. O senhor não tem sangue. E ele disse, eu posso. Mas o que é que o senhor vai fazer? Ele disse, eu vou me transformar igual um deles. Eu vou ser um ser humano. O senhor vai para um corpo teofone. Como o senhor foi para Abraão. Ele disse, não. Não. Eu tenho que seguir a semente. Eu tenho que nascer. Eu tenho que me tornar carne. Mas o senhor é o Todo-Poderoso. Como que o senhor vai fazer isso? Eu tenho que fazer. Aleluia. O projeto estava pronto. Já estava na mente dele. Já estava tudo pensado. Como que o senhor vai fazer? Eu vou me transformar um ser humano. Os trinitarianos não conseguem entender. Os testemunhas de Jeová não conseguem entender isso. O Jeová do Velho Testamento se tornando homem. O senhor é o Deus Todo-Poderoso. O senhor vai nascer? Vou. O senhor vai passar nas partes íntimas de uma mulher? Vou. O senhor vai sair um bebezinho todo lambuzado? Vou. E os anjos? E os querubins ficaram, mas como que pode? O senhor é Deus. O senhor não precisa fazer isso. Ele disse, mas o preço tem que ser pago. Se eu não fizer, eles não vão ter condição de pagar. Se eu não fizer, eles serão cativos. Eu vou me transformar homem. Mas sabe o que significa transformar homem? O Deus. Santo. Limpo. Imaculado. Que nunca pecou. Ser um homem. Significava ser humilhado. Ser zombado. Ser criticado. Significava descer ao mais baixo nível. Que ele poderia descer. Porque um homem. A carne humana. É podre. Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Quando ele veio para Abraão. Ele tomou um corpo teofânico. Que não é o corpo humano. Que não é o corpo de carne e osso. Literalmente. Mas é um corpo especial. Quando ele encontrou. Na forma de Melquisedeque. Do mesmo jeito. Mas. Para pagar o preço. Ele tinha que seguir todo o projeto. Que o ser humano fez. Ele tinha que transformar. Ele tinha que nascer. Ele tinha que passar por essa humilhação. Paulo vem e dizia assim. Olha. Ele não usurpou. Ser igual a Deus. Mas ele esvaziou a si mesmo. Ele tirou de tudo. Ele humilhou a si mesmo. E ele estava no trono. E ele disse. Eu vou. Porque a promessa foi. Que a semente da mulher. Esmagaria a cabeça da serpente. Mas quem é a semente da mulher. É Abraão. É Isaac. É Jacó. É Davi. É Sansão. É os patriarcas. Quem que é. Ele disse. Sou eu. Mas semente da mulher. Significa nascer. Eu vou nascer. Eu vou ao mundo. E ele levantou do trono. E ele deu um passo em direção. E lá ficou os querubins. E ele foi descendo. E ele foi descendo. Olha que coisa. O grande e poderoso. O Deus criador dos céus e da terra. E ele deixou o trono. Ele desceu das regiões celestiais. Por minha culpa. Ele deixou os querubins. Para trás. Ele deixou os serafins. Os queimadores cristãos. Olha com os rostos cobertos. Dizendo. Santo. 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 E ele passou. Deixou os querubins. Deixou os serafins. Deixou os arcanjos. E lá estava aquela horte celestial. De anjos. E ele passou. E talvez aquela grande fileira. De um lado e do outro. E o todo poderoso. Passando entre eles. E talvez um olhava e dizia. Não vai senhor. Ele disse. Eu tenho que ir. Não desce senhor. Ele disse. Eu tenho que fazer. Eles não merecem senhor. Eles não merecem. Mas eu amo. Eu os amo. E ele foi descendo. E ele foi descendo. E ele foi descendo. E ele passou. E lá estavam os anjos. E os anjos talvez olharam para ele. E disseram. O senhor quer que nós vamos com o senhor? E ele disse. Não. Eu tenho que ir sozinho. Quando ele estava na cruz. Ele disse. Se eu quisesse. Eu chamaria dez legiões de anjos. E eles me tirariam daqui. Satanás disse. Dá ordem aos teus anjos. Para eles te buscarem. Ele disse. Não. Eu saí de lá. E eu disse que vinha sozinho. Que coisa maravilhosa. E ele passou. E deixou para trás. O trono. Os querubins. Os serafins. Os arcanjos. Os anjos. E tudo. E ele desceu sozinho. E ele desceu sozinho. E ele tomou uma virgem. E fez. Dentro daquela virgem. O seu útero. Um óvulo já fecundado. E ali estava. A vida. Ele tinha que se fazer filho. E o filho nasceu. E lá estava o Emmanuel. Que quer dizer. Deus conosco. O próprio Deus manifestado em carne. Aleluia. Ele nasceu. Ele nasceu. Ninguém tinha como pagar o preço. Mas ele tinha. Ninguém tinha condição de pagar a dívida. Mas ele tinha. E ele nasceu. E ele cresceu. E lá estava ele. O único. Que podia vir. E dizer. Eu dou a minha vida. E a tomo novamente. O preço era morte. A pena era morte. Ele morreu. Mas ele ressuscitou. E isso deixou satanás doido. Porque quem devia a satanás. Não era ele. Era eu. Você está devendo ao agiota. Chega outra pessoa lá e paga. Ele diz. Eu chamo eu a você. Ele diz. Eu vou pagar por ele. E Jesus morreu. E a Bíblia diz que ele desceu lá embaixo. Por que que ele desceu? Porque nós acabamos de ler. Ele se tornou. Pecado. Pelo pecador. Ele pegou todas as nossas dívidas. Tudo aquilo que você fez. De mentira. De erro. De crime. De prostituição. De cigarro. De cachaça. De tudo. Ele saiu pegando todas as notas velhas suas. Tudo aquilo que você estava devendo a satanás. Ele disse. Me dá aqui. Vai me dando. Vai me dando. Vai me dando. E era muito. E não era pouca coisa não. Era um sacolão cheio de pecado. Meu e teu. E ele saiu pecando tudo. E ele saiu. Pegou tudo aquele. Todos aqueles nossos pecados. Colocou sobre si. E disse. Agora eu vou descer. Agora eu vou lá pagar a conta. Agora eu vou chegar lá nas profundezas do inferno. E quando ele chegou lá. Lá estava satanás. E ele disse. Eu vim pagar a conta. Eu vim pagar a conta dos meus filhos. Eu vim pagar a conta de todos eles. E satanás disse. Mas eles devem muito. Eles devem com a vida. Eles devem com sangue. Ele disse. Eu morri no lugar deles. E satanás não esperava por aquilo. E ele disse. Mas assim não está certo. Que era para morrer. Era eles. Mas eu sou o pai deles. Eu vou pagar a conta deles. Aleluia. Aleluia. Eu vou pagar a conta deles. Olha. Ele. Ele. Levou os nossos pecados. Mas ele nunca pecou. Ele levou as nossas iniquidades. Mas ele não foi iníquo. Ele chegou lá. E pagou o preço. Mas só ele podia ir no inferno. E voltar. Porque se eu fosse lá pagar a dívida. De lá. Eu não saia mais nunca. Mas ele pôde chegar lá. E pagar. E sair de novo. E satanás não podia dizer. O senhor tem que ficar. Ele disse. Eu não vou ficar. Eu não estou devendo nada. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. 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 Isso é algo maravilhosíssimo. Irmão. Ele perdoou os teus pecados. Ele pegou tudo que você devia. Está pago. Está pago satanás. Ele não deve mais nada não. Não vai cobrar os meus filhos mais não. Está tudo pago. Você não deve um centavo para o diabo mais. Glória a Deus. Só isso. Só isso. Gera motivo. Para você ser a pessoa mais feliz do mundo. Amém. Só isso. Gera motivo. Para você ser o crente mais entusiasmado do mundo. Amém. O preço foi pago. Amém. O preço foi pago. Imagina se você tivesse agora para ser condenado. Lá nos Estados Unidos ele tem morte. Pena de morte. O irmão Brana disse. Imagina se você estivesse no tribunal. Sentado na cadeira. E você sendo condenado a um crime. E o preço pago era cadeira elétrica. E você está lá sentado. E o profeta disse. Se eu tivesse uma situação dessa. Eu ia contratar o melhor advogado dos Estados Unidos. O negócio era feio. Mas. Mesmo com o melhor advogado dos Estados Unidos. Não era o advogado que ia decidir. Era o juiz. O advogado ia encontrar seus argumentos. O advogado ia dar um jeito. Ele ia tentar convencer os jurados. Mas não é o advogado que decide. É o juiz. Mas o profeta vem e diz assim. Mas nesse caso. Você vai sair vencedor do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o seu advogado é Jesus. E o seu juiz é Jesus também. A causa é ganha. A sua causa está ganha. Aleluia. Aleluia. Não tem. Não tem. Imagina só. O meu juiz. É o meu Deus. E o meu advogado. É o meu Jesus. Ou seja. O juiz e o advogado. É a mesma pessoa. E Satanás promotor. Vai ficar. Humilhado. Ele nunca vai vencer. Ele é o acusador. Mas ele nunca vai derrubar. Porque ele já venceu por nós. Amém. Agora. Eu queria. Eu queria. Ir mais um pouquinho aqui. Porque. Esse é o sacrifício do calvário. Esse foi o preço pago. Isso foi o que ele fez de mais precioso. Meu amigo. Meu irmão. Leva isso. Carrega isso dentro de você. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Ele me perdoou. Ele perdoou os meus pecados. Ele perdoou a minha vida. Que era um trapo de imundície. Ele me perdoou. Coisas horríveis. Que nós já fizemos. Que talvez seu pai não sabe. Sua mãe não sabe. Seu marido. Sua esposa não sabe. Mas você sabe. E Deus sabe. Deus sabe. Isso é motivo de nós estarmos rejubilando. Como estava aquele velho ancião. Que tinha consciência do que era perdão de pecados. Porque Jesus tomou tudo. E lançou no mar do esquecimento. Lançou no mar do esquecimento. Nem o próprio Deus lembra mais que você fez. Você lembra. Para toda vez que você lembrar. Você dizer obrigado Senhor. Mas o velho homem. Que glorificava cada vez que lia sua Bíblia. Os crentes não lêem Bíblia. O velho homem. Que glorificava cada vez que vinha do culto. O velho homem. Que tinha consciência. Do que significava perdão de pecados. Ele era entusiasmado. Ele era entusiasmado. E morava só ele e a sua filha. E a filha era universitária. E a filha era formada. E a filha era doutora. E a filha era culta. E a filha era. Gran fina. Era toda. Delicadinha. E Deus não gosta de gente muito delicadinha não. Deus não gosta de uma coisinha muito. Florzinha de estufa não. Deus gosta de gente barulhento mesmo. O profeta disse. Onde ele estava era barulho. Onde ele estava era grito. E o céu vai ter muito grito. E no céu vai ter muito barulho. Olha meu irmão. Existe alguma coisa no gritar. Existe alguma coisa quando você deixa a pressão escapar. Quando você abre a sua boca. Com bastante força. E diz assim. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você fala isso. Parece que explode uma bomba. E você só vê capeta pulando para tudo que é lado. Aleluia. Porque a opressão. A depressão. É no silêncio. Você não vê uma pessoa depressiva. Gritando. Você vê ele ali. Com aquele zoião. Triste. No escuro. Dentro do quarto. Calado. Fechado. Ele está em estado depressivo. Ele não quer falar com ninguém. Ele não quer contato com ninguém. Ele não quer ver as pessoas. Ele está em depressão. Mas um crente cheio de Deus. Ele gosta de estar perto do irmão. Ele gosta de chegar no irmão. E levantar. E falar com o irmão. Ele gosta de cantar. Ele gosta de louvar. Ele sente bem estar na casa de Deus. Ele sente bem em ter companheirismo. Se você. Se você é uma pessoa solitária. Se você é uma pessoa que não tem amigos. Que você é uma pessoa que não tem companheirismo. Existe algo errado com você. Porque lá no céu a gente não vai estar sozinho. Se você não tem companheirismo com o seu irmão. Com a sua igreja. Se você não gosta de estar ajuntado com o povo de Deus. Existe algo errado com você. Se você é aquele que fica só pelos cantos da parede lá. Existe algo errado com você. Porque um filho de Deus ama estar perto de outro filho de Deus. A mente é igual. O pensamento é igual. O coração é igual. A vida é igual. Ambos estão caminhando para o céu. Eu sou apaixonado e estar no meio do povo de Deus. Eu amo estar com os meus irmãos. É bom. Tem uns que às vezes conversam demais. Mas é bom mesmo assim. É bom. O profeta disse. Olha. Tem o que às vezes fala. Tem o que às vezes critica você. Tem o que às vezes acaba desentendendo. E aquele irmão. Mas é o meu irmão. Eu amo o meu irmão. O profeta disse. Olha. Nós éramos. Acho que onze irmãos. Do irmão Brana. Um bocado de menino. E ele disse. Quando era lá dentro de casa no quintal. De vez em quando a gente estava agarrado. E era pau para cima. E dava murro. E a poeira levantava lá no quintal. Ele disse. Dentro de casa. A gente brigava um com os outros. Mas lá na rua. A gente brigava uns pelos outros. Com meu irmão não. Com meu irmão não. Vai encarar. Às vezes é assim. Dentro de casa. Às vezes a gente estranha. Mas você é o meu irmão. Nós somos irmãos. E nós temos que ter esse companheirismo. Esse amor fraternal. E sabereis que sois meus discípulos. Quando vos amardes uns aos outros. Aleluia. É isso que Satanás não quer. Satanás quer isolar você. Satanás quer tirar você do companheirismo. Satanás quer pegar e dizer. Vai com aquele irmão. Aquele irmão é chato. Fica junto naquela igreja. Naquele povo só tem fofoca. Tem muita amizade com esses crentes não. Que esse povo vai ter amizade com quem? Com o cachaceiro vizinho seu? Vai ter amizade com quem? Moça e rapaz. Com aquela rebeldinha lá da sua escola? Com aquele adulto. Perfumador de maconha lá da sua faculdade? Não. Não, não. Pássaros da mesma plumagem tem que voar junto. Voar junto. Pombo não voa junto com urubu não. Tem que ter amizade com o meu irmão mesmo. Olha, nós não temos amigos no mundo. Talvez eu estou fugindo aqui um pouquinho do meu assunto. Mas nós não temos amigos no mundo. Porque o amigo seu do mundo. Ele quer que você beba. Ele quer que você fuma. Ele quer que você corte o cabelo. Ele quer que você usa curto. Ele quer que você vá para as festas dele. Então um amigo que me faz sair da palavra. Não é meu amigo. Um amigo que me incentiva a fazer coisa contra a palavra. Não é meu amigo. Não é meu parente. Jesus disse, quem é meu parente? Quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Estão lá fora te chamando, Jesus. E Jesus disse, está na igreja. E os irmãos dele, tudo perdendo o culto. Estão lá fora te chamando, Jesus. Jesus disse, oxe. Meu pai e meu irmão estão aqui. E minha mãe. Não tem compromisso com quem não está na igreja, não. Com quem está lá fora, não. Eu gosto. Eu respeito. Consideremos todos, todo mundo. Vizinho, parente e tudo. Mas o meu compromisso é com a palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Mas se Satanás conseguir isolar você, você se tornará uma presa fácil para ele. Você sabe como é que a onça, como é que os leões pegam suas presas? Vá aquele monte de asnozinhos, aqueles bichinhos lá. Eles estão em manadas. Mas eles olham um. O mais fraquinho. Aquele que anda de cabeça baixa. Aquele que vem para o culto e não canta. Aquele que vem para o culto e não dá um amém. Aquele que vem para o culto e só faz dormir. Eu não sei que sono é esse que o povo tem. Olha, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Sexta-feira eu saí de Natal, vim para aqui. Eu fiz uma reunião, quatro horas de reunião, que é muito cansativo. Ontem eu fui para Campina, mas quatro horas de reunião, que é muito cansativo mentalmente. Preguei ontem em Campina Grande, que foi muito cansativo. Voltei, estou aqui. Daqui a pouco eu vou almoçar. Entro no carro, duas horas, que talvez é a hora que muita gente está dormindo. Eu estou indo para Natal, pregar de novo. E amanhã tem reunião de novo. E no outro dia de novo. E no outro dia de novo. E não estou com sono. Eu não estou com sono. Não estou morrendo, não. Mas eu não entendo por que as pessoas ficam tão fracas quando vêm para a igreja. Aqui é um lugar de cura, mas parece que o povo fica doente aqui. Porque vem para o culto e parece que a pressão vai lá para baixo, sabe? Que é um sono, é uma moleza. Está passando mal. Tem que arrumar uns remedinhos, Kias. Tem que arrumar uns remedinhos para o povo estar tudo que é pressão baixa. Um sono, sabe? Tem outros que parece que, não sei o que acontece no intestino, que vai no banheiro umas dez vezes. Fica doente da barriga. Parece que comeu carne de chá, que é uma sede, que tem que tomar uns dez copos d'água. Eu estou aqui gritando, falando e o copo está cheio aqui ainda. E não fui no banheiro ainda. A gente entende. Um dia de trabalho, um dia cansado, mas todo culto, irmão. Todo culto. Satanás quer isolar aquele dorminhoco. Aquele cansado. Aquele que não canta. Aquele que não dá um amém. Aquele que vira estátua dentro da igreja. Aquele que só usa a língua dele para falar dos outros. Ele não usa a língua dele para dar um amém. Para brigar dentro de casa. Só faz isso. Satanás está de olho em você. É, o bicho é ruim. Mas aqueles que são espertos. Aqueles que estão no meio da manada. Tem uns que já sabem. Eu vou ficar por aqui no meio do povo mesmo, porque ele não me vê. Aí tem uns... Tem uns bichinhos daquele. Tem uns... Como é que chama aqueles bichinhos lá? Uma zebra. Aqueles bichos lá da África, da savana. Tem uns que ficam bem no cantinho assim. Andando bem devagarinho. E a onça, sim, é você mesmo. Os guinus, né? É, tem guinus, tem zebra. Tem um bocado lá, que são meio abestalhados. E esses abestalhadinhos que Satanás vai pegar. Esses que se acham. Esses que acham que não precisa dar amém. Que não precisa cantar. Que não precisa ter companheirismo. Que não precisa estar no meio dos irmãos. Que não precisa de oração. Que não precisa de amizade. Que não precisa de jejum. Satanás vai isolando ele lá. Você pode ver. Você pode ver que aquele irmão, ele começa a isolar. Ele começa a não participar mais. Ele começa a chegar atrasado no culto. E é o primeiro a ir embora. Ele é o último a chegar. E o primeiro a sair. Ele não dá tempo nem virar o pastor. Ele diz, ah, Deus abençoe para o irmão. Quando o irmão vira, já sumiu. Ele não quer receber nenhum Deus te abençoe. Ele já está lá na esquina subindo. Quando vê, ele já fez a curva ali. Deixa o carro lá na esquina. Para não ter nem trabalho de descer. Para não ver ninguém. É desse jeito. Aí ele vai sendo isolado. Ele vai sendo isolado. Ele não tem companheirismo. Com os diáconos, com os irmãos, com o pastor. Aí daqui a pouco ele falta num culto. Ele falta no outro culto. Ele está ficando isolado. Ele está se tornando uma presa fácil. Aí daqui a pouco a onça vem em cima. Morda a canela dele. Acabou. Morde a canela com uma doutrina. Morde a canela com uma vaidade. Morde a canela com algum ismo. Com alguma coisa. E acabou a sua vida. Satanás não quer. Satanás quer. Ele não quer que você esteja no companheirismo. Ele quer isolar você. Ele não quer que você jejuma. Nós estamos aí essas últimas semanas jejuando. Toda semana. Pelo menos uma vez na semana. Mas você sabe que tem uma coisa que Satanás odeia. Chama-se jejum. E o pior não é isso. O pior é assim. Você quer que Satanás chegue perto de você? Quer? Então não jejum. Porque se você jejumar ele vem. Quando Jesus foi para o monte. E jejumou. Ele apareceu. Você vai ver que ele não aparece tanto mais. Depois que Jesus parou de jejumar. Mas quando Jesus estava jejuando. De vez em quando ele aparecia. Oh Senhor. Olha essas pedras aí redondas. Parecem uns pão brote. Transforma em pão. E ele vem usando a palavra. E ele vem usando a palavra. Tudo te dou-se prostrado. Me adorares. Lança-te daqui para cima. E dar a ordem aos teus anjos. Para eles te guardarem. Satanás. Por que que ele aparece? Porque ele não quer que você jejum. Porque ele sabe. Satanás. Olha. Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece. Os crentes não conhecem. Os pastores não conhecem. Mas o diabo conhece. Ele sabe. Que há certas castas. De demônios. Que só se expulsam. Com jejum. E oração. Então. Quando você jejuma. Ele sabe. Agora o negócio piorou para mim. Agora o bicho vai pegar. Agora eles vão jejuar. Estava tão bom. Ele estava tão falador da vida dos outros. Estava tão bom. Ele estava tão. Meio incredinho. Mas agora ele está jejuando. Jejuando ele não pode falar mal. Jejuando ele não pode brigar com a esposa. Jejuando ele está em consagração. E ele odeia o jejum. Ele odeia um crente. Que está orando e jejuando. Para expulsar essa casta de demônio. Esse espírito do inferno. Que está atormentando a sua vida. Ele sabia que Jesus foi para o monte. Para se consagrar. 40 dias de jejum. E ele sabia que quando Jesus saísse dali. Ele iria expulsar demônio. Ele iria acalmar a tempestade. Todo poder foi me dado. No céu e na terra. E ele tentou Jesus ali. No monte da tentação. E ele vem em cima de você. No seu jejum. E ele vai colocar fome em você. Às vezes acontece. Já aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com você. De às vezes você passar. Irmão eu acho que eu vou terminar aqui. A hora está passando. Vou terminar. Acontece de às vezes você ficar sem tomar café. Já aconteceu comigo. E rodar. Vai para um lado. Vai para o outro. Tal. Quando eu me lembro. Eu nem tomei café. Nem bebi água. E já é mais de meio dia. Mas eu passei. A gente nem lembra. Mas quando está jejuando é diferente. Quando está jejuando você lembra. Quando está jejuando ele coloca uma foto de pão. Ele coloca aquelas xícaras de café. De caputina. Aquelas coisas bem bonitas assim. Nos altidorm. Para você olhar. Você passa numa rua. Parece que todo mundo está cozinhando de manhã. Está fazendo café. Você sente o cheiro do pão assado da vizinha. Lá na esquina. Já chega no teu nariz. É um infeliz. Fica uma tentação e uma loucura. Ele não quer que você jejune. E tem uns que dão uma tremedeira. Tem outros que dão dor de cabeça. Tem outros que ficam fracos. Tem outros que dão sono. Tem outros que vão dormir. Para ver se eu vou dormir. Porque aí não te sinto fome. E é um malabarismo. Mas está na hora de matar essa carne. Está na hora de matar esses desejos da carne. Está na hora de botar satanás para correr. Está na hora de botar satanás para sair de perto de nós. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Aleluia. Resistir a ele. Sabe uma coisa, irmãos. Olha. Olha. Eu estou saindo do meu assunto. Mas o Espírito Santo. Ele é um fogo que queima. O Espírito Santo. Ele tem a tipologia do fogo. Porque a terra. Ela foi batizada com água. Através de Noé. A terra. Ela foi batizada com sangue. Que foi justificação. Foi batizada com sangue. Que é a santificação. Na cruz do Calvário. Quando Cristo derramou o seu sangue. Mas essa terra. Vai ser batizada com fogo. Que é o batismo do Espírito Santo. Aonde tudo será purificado. Aonde tudo será limpo. Porque tem coisa que só é limpa com fogo. Detergente não tira. Sabão não tira. Água não tira. Mas o fogo. O fogo tira. Queima todos os germes. O fogo do Espírito Santo. Ele tem que estar dentro do nosso coração. Agora. O que é o Espírito Santo? É o sinal. Deixa eu só concluir bem rápido aqui. Que não vai dar tempo eu entrar. Que é muito bom isso aqui. Mas o preço foi pago. Quando ele saiu do trono. E derramou o sangue por mim e por você. Mas não adianta ter só o preço pago. Não adianta ter só os pecados perdoados. Porque ele perdoou os pecados do jovem rico também. Ele amou o jovem rico também. Não só isso. Ele amou todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênuo. Para todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha vida eterna. Esse foi o amor de Deus. E o sangue dele vertido na cruz. Não foi só por mim. Mas foi pelo bêbado. Pela prostituta. Pelo drogado. Por todos. Agora. Depois que ele perdoou os nossos pecados. Aí ele requereu de nós. Um sinal. Para que nós entrássemos lá. A promessa. No Egito. Deus ia libertar o povo. Mas ele queria um sinal. Ele queria um sinal. E ele disse. Vocês vão matar um cordeiro. Que era um tipo de Cristo na cruz. E vocês vão pegar o seu sangue. E passar nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte vier. Ele passará por vós. Então. Aquele sangue nos umbrais da porta. Significava. Que aquela pessoa. Que o preço tinha sido pago. Ali não estava o cordeiro pendurado. Mas estava o sangue. Mostrando. Que o cordeiro tinha sido imolado. O corpo literal. O sangue literal de Cristo. Não está riscado em mim. Não. O sinal em nós foi diferente. Porque se a gente for pegar sinal aqui. Você vai ver que Jesus. Ele trabalha. Deus trabalha com sinais. Ele deu um sinal a Abraão. Que foi o sinal da circuncisão. Aquele era o sinal. Quando ele estava aqui. Ele deu um exemplo de um sinal. Quando ele falou daquela parábola. Daquele jovem. Que foi a um casamento. E ele entrou sem ter o sinal. Ele entrou sem ser convidado. Ele entrou sem a sua veste. E quando ele entrou ali. O dono da festa. Olhou. E todo mundo estava vestido. Com a roupa que era dada. Para o convidado do casamento. Mas aquele homem estava sem a sua veste. Aquele homem estava sem o sinal. E por ele estar sem o sinal. O dono da festa. Chegou e disse. Cadê suas vestes? Cadê o seu sinal? E ele não tinha. E quem dá esse sinal? Quem dava a veste? Era o dono da casa. Quem dá o Espírito Santo? É o próprio Deus. Aleluia. 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 Olha o que o irmão Brana fala aqui. Olha. Ele disse. Um sinal. O sangue vos será um sinal. E ele disse. O sinal de acordo com o dicionário. Significa. Que é um símbolo de um preço que foi pago. Em outras palavras. É como se você fosse ali na rodoviária. E ele fala aqui. É como nas companhias de trens. De ônibus. Você entra. E você somente. Anda de ônibus. Ou de trem. Por meio de um sinal. O que é o sinal? É a passagem. E em muitos lugares. Você compra a sua passagem. Paga por ela. E eles te dão um sinal. Eles te dão. Um ticket. Que. Mostrando. Que viagem. Você tem sido paga. Então isso é o que você tem que ter. Para viajar no trem. O ticket. Se você chegar no ônibus. E dizer. Eu vou entrar. O motorista vai dizer. Cadê o ticket? Cadê o sinal? Aí você vai botar a mão no bolso. E dizer. Eu tenho dinheiro. Dinheiro não vale. Tem que ter. O ticket. Se você chegar no portão de embarque do aeroporto. E vai lá. E tem o. O ticketzinho. Tem o. O vouchzinho. Né? E você entra lá. E aquilo. Aquilo tem um laser que faz. E mostra que você pagou. E mostra que você tirou sua passagem. Você só entra. Se tiver com aquele papelzinho. Teve um dia que quase que eu ficava lá em São Paulo. Eu fui dar uma de sabido. E botei. E botei o negóciozinho lá no celular. E com o celular. Não precisa de papel. Quer um bocado de papel? Digo. Tá no celular. É só passar. E fui. Deu certo. Quando eu voltei. Aí. Tava no portão de embarque lá. Pra entrar. Já atrasado. Por causa de massa. Que tava comprando. Não sei o que. Quando eu vou entrar. Que eu mostro o celular. Cadê o. Cadê o ticket? Cadê o símbolo. Pro cara pistolar aqui. E a moça. Cadê? Eu disse. Sumiu. E ela. Você vai ter que imprimir outro. E eu corri lá embaixo. Cheguei pra imprimir o terminal. Tava. Não imprimia mais. E fui no balcão. O cara disse. Não dá tempo. Imprimir mais. Eu podia ter o dinheiro do mundo todinho. Mas eu ia ficar. Mas eu tô com dinheiro. Eu pago de novo. Não vale. Tem que ter o ticket. Tem que ter o sinal. Tem que ter o sinal. Tem que ter o sinal. Sem o sinal. Você não vai entrar lá. Sem o sinal. Você não vai pegar esse avião pra você subir. Sem o sinal. Você não vai chegar no céu. Sem o sinal. Você não vai transpor os portões celestiais. Você tem que ter o sinal. Você tem que expor o sinal. E ele disse. Tem que ter isso. Tem que ter esse sinal. Senão você não vai. Aí ele vem aqui e diz. Agora. Nós temos o sinal neste dia. Tem sido dado o sinal para nós. E esse sinal. Do sinal natural que tem sido dado. O sinal supremo. Ele disse. Olha. Lá era um sinal temporal. Lá era um tipo do sinal. Mas pra mim e pra você. Foi dado o sinal supremo. Foi dado o sinal supremo. Aleluia. E ele disse. Tudo que foi representado. Tem sido dado a essa geração. Tem sido dado o sinal. Agora nós temos o Espírito Santo. Que é o nosso sinal. Aleluia. Aleluia. Ele é a nossa identificação. Que temos aceitado a morte do cordeiro. O cordeiro literal não está. Mas. O que me identifica que eu aceitei. Esse. O sacrifício desse cordeiro na minha vida. É quando eu tenho o sinal. Que sinal. Do próprio Deus em mim. A vida de Cristo. Voltando na forma de Espírito Santo. Na minha vida. Isso significa que você tem o sinal. Aleluia. Ele disse. A vida humana. Que ia voltar para nós. Se não que era o próprio Deus manifestado em carne. Que nos trouxe de volta a adoção de filhos. E agora somos filhos e filhas de Deus. Esse é o sinal. Essa é a nossa identificação. É a nossa identificação. Que temos crido em Deus. E Deus o tem aceitado. Aleluia. Louvado seja Deus. Lá atrás não tinha o evangelho. Como nós temos hoje. Era ensinado em formas. E através de rituais. Porque o Espírito Santo. Não havia sido dado ainda. Mas hoje. Ele nos deu essa substância. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E eu vou parar aqui. Porque não dá para ir mais. Mas. Esse Espírito Santo. É o que nos motiva. Esse Espírito Santo. É o que nos anima. Então quando você entende. Que a pessoa. Ela não entende o que é o sacrifício. Ela não entende o que significa o preço pago. E ela não tem esse fogo. É porque ela não tem o sinal. Os denominacionais. Tem o preço pago. Mas não tem o sinal. O preço foi pago para eles também. Mas eles não tem o bilhete. Você tem o bilhete. Você tem o preço pago. E tem o bilhete. E está preparando suas bagagens. Para subir em direção aos ares. Para subir rumo ao céu. E se você não tem. Corra atrás do seu bilhete. Corra atrás do seu sinal. Corra atrás do seu ticket. Exponha o sinal na sua vida. Exponha o sinal. É ter o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo. Você tem uma bola de fogo dentro de você. Quando você tem o Espírito Santo. Você tem uma bola de fogo queimando dentro de você. Aleluia. E esse fogo que está dentro de você. É mais forte. Do que um fogo literal. Esse fogo queimando dentro de você. É mais forte do que intriga. É mais forte do que inveja. É mais forte do que cansaço. É mais forte do que o sono. Quando você tem esse fogo do Espírito Santo dentro de você. Você chega depois de um dia de trabalho. Cansativo e está em casa. Oh Deus. Hoje eu trabalhei demais. Acho que hoje eu não vou para o culto não. Estou tão cansado. Aquele fogo começa a queimar. Aquilo começa a pipocar dentro de você. E daqui a pouco vem aquele fogo dentro de você. E diz que é isso rapaz. Levanta. Deixa de moleza. Vai tomar um banho. Vai trocar de roupa. Vai para a igreja. Vai adorar a Deus. Vai adorar a Deus. Vai louvar a Deus. E quando você chega aqui. Porque é assim. Eu estava falando. Olha fui e tal. E hoje daqui a pouco eu vou para Natal. Eu entendi que eu vou para Natal tão cansado. Duas horas já tarde. E eu olho aquele solzão. E digo. Eita como era bom a caminha agora. Depois do almoço. Né. Som naquela canseira. Ah. Se não tivesse culto. Mas aí a gente chega lá. Aí eu chego lá. Aí eu tenho que tocar. Eu tenho que cantar. Eu tenho que pregar. Mas depois que eu chego. Que eu começo a cantar. O fogo começa a aquecer dentro de mim. Aí o sono vai embora. O cansaço vai embora. E aí eu penso. Eu digo. Eu digo. Hoje eu vou pregar só meia hora. Aí não prego só meia hora. Aí passa de meia hora. Aí vai mais. E vai mais. E vai mais. E vai mais. E não quer acabar. Porque esse fogo está dentro de nós. Esse fogo queima dentro de nós. E quando fala assim. Você vai pregar. Prega você. Prega você. Prega. Mas quando vem pregar. Aí o fogo começa. Né irmão Francisco. É igual carro velho. Que não quer pegar. Mas depois que pega. Aí pronto. Aí vai embora. Aí a gente fica alegre. Aí a gente fica animado. E assim tem que ser você. Você pode até estar cansado. Você pode até estar fadigado. Mas venha para aqui. Senta aí. Comece a cantar com vontade. Comece a glorificar a Deus. Deixa esse fogo queimar dentro de você. Você vai ver que é bom. Você vai ver que é gostoso. Você vai ver que o cansaço foi embora. Você esquece os seus problemas. Você esquece suas dificuldades. Você esquece dos seus parentes. Você simplesmente quer adorá-lo. Aleluia. Esse fogo estava dentro dos profetas. Esse fogo estava em Elias. Ele foi levado em uma carruagem de fogo. Esse fogo estava em Eliseu. Esse fogo estava em Davi. Esse fogo estava em cada um dos profetas. Esse fogo estava nos jovens hebreus. O fogo que tinha dentro deles. Era mais forte do que a fornalha. Era mais forte. Lá estavam os três jovens. Firmes. Crentes. Fieis. E olhou um para o outro e disse. Baixa aí que você tem que adorar. Eles disseram. A gente não vai baixar não. Curva. Toca a trombeta. Os camaradas duram. Lança a moda. Não vou usar isso aí não. Corta o cabelo. Não vou cortar não. Você é feio. Você é velho. Você é matuto. Você é ignorante. Você é passado de moda. Você é não sei o que. Eu não vou curvar. Eu não vou curvar. Eu não vou ceder. Dentro de mim. Está queimando um fogo tão grande. Que eu não vou baixar. Você não vai baixar não? Vou não. Você não vai ceder as pressões não? Vou não. Então a gente vai aquecer a fornalha sete vezes mais. Pode pegar fogo. Dentro de mim já está queimando mais ainda? Pode arrochar Satanás. Pode fazer pressão. Capeta do inferno. Eu não vou ceder. Eu não vou me curvar. Eu não vou baixar a minha cabeça. Baixa. Você não vai baixo nada. Um olhou para o outro assim. Por isso que é bom ter irmão. Por isso que é bom não ser isolado. Tinha três ali. Um olhou para o outro e disse. Aí Sadraque. Eu baixo não. E aí Mesaque. Já orou? Já. Então está tudo certo. Já orou já hoje Mesaque? Já. Já orou já hoje irmão? Você já orou hoje? Então está tudo certo. Você já orou? Então pode trabalhar. Você já orou? Então pode ir para a escola. Pode ir para a faculdade. Deixa a pressão vir. Deixa a fornalha aquecer. Deixa Satanás enfurecer. Está tudo certo. O nosso Deus pode. O nosso Deus pode. O nosso Deus pode. Vocês estão muito fracos. O nosso Deus pode. Ele pode. Ele pode todas as coisas. Aleluia. 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 O nosso Deus pode. Mete lenha aí. Pode meter lenha. Pode aquecer. Pode meter lenha. E os camaradas estão lá. Pensa os camaradas ruins. Satanás fica doidinho com a gente. Ele fica irado. Ele fica soltando fumaça pelo nariz. Pela boca. Por tudo. Ele olha e diz. Mas isso é um povo ruim. Se é um povo ruim. Eu peguei um coitadinho ali. Joguei um probleminha nele. Ele já está ali com depressão. Crente não tem depressão. Crente não tem estresse. Ele pode ter um momento de tristeza. Mas ele não vai entrar em depressão não. Porque isso é coisa do inferno. Você pode ter o maior problema do mundo. Mas não deixa esse problema se transformar em uma depressão. Não tem isso comigo não. Depressão. Quem tem depressão. Quem tem pressão é tu Satanás. Você vai sofrer uma pressão danada. Quando você for jogado no lago de fogo. Eu não tenho pressão não. Nem pressão. Nem depressão. Nem di. Nem der. Nem dor. Eu já deixei escapar a pressão. Pressão. Eu tinha no mundo tomando aquelas cachaça pôde. Pressão. Eu tinha no mundo usando aquelas vestes. Mas hoje. Hoje eu tenho a paz de Deus na minha vida. Aí ele olha. Ele olha para mim e para você. E diz. Eu peguei um ali. Já enrolei o camarada. Está triste. Está chorando. Está querendo suicidar. Está querendo fazer loucura. Saiu da igreja. Aí ele vem para cima de nós. Ele aquece a fornalha. Ele vê que você não curvou. Ele vê que você não cedeu. Ele vai jogar pressão em cima de você. Aí ele joga doença. Filho rebelde. Uma esposa ruim. Um marido ruim. Um vizinho ruim. Um problema. Uma dívida. Uma situação financeira. Sei lá. Ele é especialista em arrumar problema. Pensa no camarada que conhece. Todo tipo de problema é ele. Ele conhece. Ele entende de todos os problemas. Todo tipo de problema ele entende. E todo nome de doença ele sabe. Chikungunha. 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 Não sei o que. Todo nome ele inventa um. Não sei como é. Parece que não parou de sair. Esses demônios do Elfrados. Parece que não parou ainda. Ainda está saindo. Todo dia aparece um diferente. Enfim. Mas aí ele vai e joga isso em cima de você. Aí parece que você vai ceder. Parece que a pressão é tão grande que você diz. Oh. O negócio está difícil. Está ruim. E ele quer isso mesmo. Ele quer que você seja triste. Ele quer que você seja isolado. Ele quer que você não venha para o culto. Ele quer que você ceda a pressão. Mas daqui a pouco. Você faz igual o Miguel fez. Quando estava disputando o corpo de Moisés com Satanás. Ele repreendeu Satanás. E Satanás querendo o corpo de Moisés. Daqui a pouco ele deu um pitú em Satanás. E Satanás quando olhou não estava mais ele. Cadê Miguel? Cadê Moisés? Foi embora. Já está lá na frente. E assim é você. Quando Satanás vem com suas torrentes. E vem pressão. Dor de cabeça. Problema. Dificuldade. Sabe de uma coisa? Surpreende o diabo. Ele vai pensar. Que hoje você não vai para o culto. Quando ele olhar você já está na igreja. Ele vem com um problema tão grande. Que ele vai pensar. Hoje nem orar ele ora. Quando ele pensar que não. Você já está ajoelhado orando. Ele vai vir com uma prova tão grande. Que ele vai dizer. Esse jejum aí. Ele nem vai gostar. Que o pastor fala nisso. Quando ele pensar que não. Você já está lá em consagração. Dá um pitu nesse camarada aí. Deixa ele de boca aberta. Ele vai dizer. Eu joguei tanto problema em cima dele. Onde ele está lá? Onde está lá aquele doido lá louvando? Parece que é doido. Ou ele está lá com as mãos levantadas. Parece que nem problema ele tem. Parece que nem dificuldade ele tem. Parece que ele não está com o filho doente. Parece que ele não está com o filho na bebida. Parece que ele não está com problema no casamento. Parece que ele não tem problema conjugal. Nem tem problema doméstico. Nem tem problema financeiro. Olha como ele está lá dentro da igreja. Ele está agindo como se fosse a pessoa mais feliz da terra. Não é agindo não. Nós somos as pessoas mais felizes da terra. Aleluia. 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 Vamos ficar em pé, irmão. Senão eu não termino. Vamos ficar em pé. Senão eu não falo mais. Eu estou entusiasmado. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou me sentindo crente. Eu estou me sentindo um pentecostal. Eu estou entusiasmado com a palavra. Eu estou entusiasmado com o que ele fez por mim. Eu não sei se você está. Eu não sei se você consegue enxergar do jeito que eu estou enxergando. Mas eu estou muito feliz em saber que ele me salvou. Em saber que ele perdoou os meus pecados. Em saber que ele me deu vida. Em saber que ele pagou o preço por mim. Em saber que ele me deu o ticket. O sinal. Para me entrar lá do outro lado. O Espírito Santo. Esse fogo queima no meu coração. Eu estou alegre com Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que eu entrarei lá pulando e louvando a Deus. Porque ele é bom. Porque ele é maravilhoso. Porque ele é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está alegre? Você está feliz? Você está entusiasmado? Se depois desse culto. Não deu tempo você entusiasma. Eu não sei o que é que entusiasma. Mas você não. Se depois de você descobrir. Que ele pagou o preço. Que ele derramou sangue por você. Que ele te deu o ticket. A passagem. Que te dá direito ao céu. Eu não sei. Eu não sei o que alegra mais você. Eu não sei o que mexe mais no seu coração. Porque se um culto não mexe com você. Se a alegria de estar na casa do Senhor não mexe com você. Outra coisa vai mexer. Talvez o futebol. Talvez a novela. Talvez o filme. Talvez a moda. Talvez o mundo. Talvez a internet. Alguma coisa vai arrancar o teu sorriso. Porque todo mundo nasceu para sorrir. Quem não sorri na igreja sorri no mundo. Sorri. Todo mundo ri. Não tem isso de cara feia não. Todo mundo achar alguma coisinha engraçadinha. Por mais cara fechada que ele seja. Ele pode ter a cara feia do jeito que for. Mas vai ter alguma coisinha que vai fazer uma gracinha para ele. E se não for Jesus a sua alegria. É outra coisa. E se for outra coisa. O problema é feio. Mas a minha alegria é Cristo. A minha alegria. É estar perto dele. A minha alegria é louvá-lo. A minha alegria é exaltá-lo. A minha alegria é estar na casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou um crente alegre. Eu sou um crente alegre. Eu sou um crente feliz. E vou dizer por quê. Meu fardo ele levou. Amém? Ré maior. Ré maior. Aleluia. Aleluia. Eu. Que nota tá? Ré maior. É Ré, não é Léo? Eu canto sempre alegre. E vou dizer por quê. Meu fardo ele levou. Meu fardo ele levou. Meu fardo ele levou. Coloca, 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 coloca a mim maior, coloca a mim maior, coloca a mim maior, por favor. Qual é a nota, meu mole? Qual é a nota, meu mano? Qual é o número? 103. Vamos cantar? Você tá alegre? Você está feliz? Aleluia, aleluia Eu canto sempre alegre e vou dizer porque meu fado ele elevou Se alguém me perguntar como foi eu lhe direi Meu fado ele elevou, seu sangue derramou Seu sangue derramou e meu coração lavou O meu pecado todo carregou No mar do esquecimento pra sempre os quis deixar Meu fado ele elevou Ao vi Satan tentar-me, ao vi Satan tentar-me Eu lhe direi assim Meu fado ele elevou De minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão Meu fado ele elevou Seu sangue derramou e meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento pra sempre os quis deixar Meu fado ele elevou Pra Cristo eu vivo Agora e meu fado e meu fado Divina, divina 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 melodia Divina melodia Minha alma entoará Meu fado ele elevou Seu sangue derramou Cante, cante Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento Pra sempre os quis deixar Aleluia E pra Cristo eu vivo agora Pra Cristo eu vivo agora E bem feliz estou Meu fai Divina melodia minha alma entoará Ei, que coisa boa, que coisa boa Aleluia Então canta, abra a boca e canta Seu sangue derramou E meu coração lavou Os meus pecados todos carregou Que coisa bonita Pra sempre os quis deixar Meu fado ele levou Seu sangue Seu sangue derramou E meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento Pra sempre os quis deixar Meu fado ele levou Toca seu sangue Toca seu sangue Aleluia Você adora a Deus Você louva a Deus Você está feliz Você está alegre Jesus perdoou seus pecados Ele pagou o preço Ele te deu a passagem Nós estamos indo pra o céu Sabe por quê? O nosso fardo ele levou Seu sangue derramou Seu sangue derramou E meu coração lavou Carregou No mar do esquecimento Pra sempre os quis deixar Meu fado ele levou Meu fado ele levou Meu fado Meu fado ele levou Amém Aleluia Aleluia Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos E depois de tudo isso Nós temos um descanso na alma Em Ele chegar pra mim e pra você E dizer assim Eu perdoei seus pecados Eu paguei o preço Eu estou te levando Pra o céu Agora Tudo que pedirdes Em meu nome Recebereis Que Deus bom é esse Você tem um pedido pra fazer? Você tem um desejo no coração Pra ser realizado? Você tem algo que está sufocando você? Você precisa ter um problema solucionado? Você precisa ser curado Daquela enfermidade? Você precisa ter o seu lar Consertado Seu casamento Sua família Seus filhos Seus negócios O que é que você precisa? Sabe? Deus está te dando uma chance De falar com Ele agora E pedir qualquer coisa Que vos será concedido Alguém se candidata a abrir a boca Aí pedir? Alguém tem coragem De levantar suas mãos E a sua voz Aos céus E falar Sem ter vergonha De quem está do seu lado E dizer Senhor me ajuda Senhor cura Essa enfermidade Senhor soluciona O problema da minha vida Senhor liberta Os meus filhos Senhor ajuda O meu casamento Senhor ajuda A minha família Senhor Olha os meus negócios Olha as minhas dívidas Olha as minhas finanças Olha a minha situação Olha a minha necessidade Tem você coragem De abrir a sua boca agora Então fale com Deus Ele está aqui Ele passeia no nosso meio Ele está esperando você chamar Ele Ele não vai entrar Se você não chamar Ele não vai resolver Se você não pedir Ele não vai entrar na tua casa Se você não abrir a porta Para Ele entrar Como Zaqueu o convidou Chama Jesus Chama Jesus Chama Jesus Não preocupe com o almoço Não preocupe com o ônibus Não, não O domingo é nosso Hoje foi o dia da ressurreição Ele ressuscitou Ele ressuscitou E Ele está aqui Querendo ouvir o teu clamor A tua oração A tua petição Aleluia 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 Que pena é Que tem pessoas Que não oram Que tem pessoas Que não sabem aproveitar Os momentos finais De um culto Para se agarrar com Cristo Como Jacó se agarrou E dizer Eu não solto o Senhor Por nada Eu não abro mão Por nada Aleluia Oh, aleluia 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 Você pode pedir Você pode falar com Ele Você está sentindo Esse ventinho aí Que está batendo em você Essa brisa suave Foi a mesma brisa suave Que encontrou com Elias Lá na caverna E Elias Estava tão cansado E tão triste Achando que tudo Tinha acabado Mas ele chegou Como uma brisa suave E disse Levanta Elias Levanta filho Levanta filha Eu estou contigo Eu sou Deus Todo poderoso Oh meu Deus Meu pai Ajuda o meu irmão Ajuda a minha irmã Ajuda esses jovens Senhor Ajuda essas crianças Ajuda esses anciãos Pai Não deixa Satanás Não deixa Satanás Escantear eles não Não permita que eles Sejam presas fáceis Não permite Oh Deus Que essa igreja Seja uma igreja fria Informal E indiferente Mas Senhor Que esse fogo Queime Tão De uma forma Tão especial No coração De cada pessoa A ponto deles Não faltarem Nenhum culto A ponto deles Desejarem O profeta disse Se o Espírito Santo Estiver em você Você não suporta Saber que aquelas portas Estarão abertas Oh meu pai Esse é o segredo Esse é o segredo Esse é o segredo Da vitória O segredo da vitória Não é ter dinheiro O segredo da vitória Não é ter boa lábia Não é ter jogo de cintura O segredo está Em estar humilde Debaixo da tua mão O segredo é ter o Senhor Dentro de nós O segredo é esse Esse é o segredo É caminhar com Cristo O segredo de Pedro Não era o que estava Em volta dele O segredo de Pedro Era O que eu tenho Eu te dou Ele sabia o que ele tinha Tenha Busque Tenha fé em Deus Tenha fé em Cristo Ajuda o meu irmão Ajuda a minha irmã Ajuda essa igreja Ajuda todos nós Oh Deus Agora queremos entregar Senhor O restante do nosso dia A nossa volta pra casa O nosso almoço A nossa tarde Os cultos em Recife Os cultos em Natal Os cultos em Campina Meu Deus A semana toda Entregamos a Ti Os nossos trabalhos Os nossos projetos As nossas decisões Aquilo que vamos fazer Os nossos passos Meu Pai Cuida do teu povo Cuida dessa igreja Senhor Anima Fortalece Enche com teu Espírito Santo Ajuda a cada pessoa Dá o desejo Do coração deles Cura o enfermo Liberta o oprimido Dá alegria A quem não tem Aleluia Tu és maravilhoso Senhor Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Pai Pela tua presença Muito obrigado Por o Senhor O Senhor ter nos visitado De uma maneira Tão especial Hoje Eu agradeço Do fundo Do meu coração Pela tua presença Pelos cultos Por o Senhor Se agradar de nós Agora Pai Nos ajuda Nos abençoa Nos abençoa Nos dá um bom retorno No nome de Jesus Cristo Esses pedidos Que estão aqui Senhor Há tantos nomes Há tantos nomes Há tantas pessoas Que estão pedindo Por cura Por ajuda Por libertação Meu Deus O Senhor conhece A cada um deles O Senhor conhece A necessidade De cada pessoa dessa Pedido de outras cidades Pessoas de outros estados Que estão pedindo também Senhor A tua mão esteja Sobre essas famílias A tua mão esteja Sobre esses nomes A tua mão esteja Sobre cada pessoa Que pede Eles pedem Porque creem E se eles creem Tudo é possível Ao que creem Muito obrigado Pai No nome de Jesus Cristo Nós te agradecemos Amém Senhor Amém Amém Você pode aplaudir Ao Senhor Jesus Cristo Ele não é maravilhoso Ele não é bom Glória a Deus Glória a Deus Há pessoas de Portugal Da Inglaterra Da Bahia Do Distrito Federal De Goiás Do Maranhão De Minas Da Paraíba Do Paraná De Pernambuco De Piauí Do Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Santa Catarina São Paulo Várias cidades espalhadas Por esses estados Que estão em audiência Que Deus abençoe vocês Irmãos da internet Que Deus abençoe vocês Vira para o seu irmão aí Dê um abraço nele Dê um abraço nele E diga para ele Deus te abençoe Você é meu irmão Viu? Você é meu irmão Estou orando por você E você está orando por mim Deus te abençoe Deus nos guarde Pelo seu poder Amém 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 Aleluia Muito alto esse string Aleluia Até seis horas da noite Estaremos aqui juntos Deus abençoe Irmão Francisco Que irá a Recife Irmão Marcos a Natal Lembrando da viagem De Recife As irmãs Que tem filhos Tragam os seus Resistos dos meninos Né? Das meninas Acho que é só isso Aviso Próximo domingo Culto em Recife É isso mesmo Não haverá culto Aqui em João Pessoa Aleluia Dê um sol Foi maravilhoso Foi maravilhoso Estarmos juntos Senhor meu Deus Manda fogo O fogo de poder Faz transbordar O coração do que crê E aos fracos Se vai restabelecer E em nós todo Faz o fogo acender Eu estou crendo Que este templo Vai tremer Porque o Senhor Vai derramar Do seu poder Tudo é possível Para aquele que crê Verás a glória Do Senhor Aqui descer Todo pecado O fogo santo Vai queimar Com o Espírito Santo O Senhor Vai batizar Os dons perdidos O Senhor Vai renovar O Pentecoste Vai agora começar Eu estou crendo Que este templo Vai tremer Porque o Senhor Vai derramar Do seu poder Tudo é possível Para aquele que crê Verás a glória Do Senhor Aqui descer Os desviados O Senhor Vai resgatar O crente morto O Senhor Vai ressuscitar Os exaltados O Senhor Vai humilhar E o crente Humilde O Senhor Vai exaltar Eu me estou crendo Que este templo Vai tremer Porque o Senhor Vai derramar Do seu poder Tudo é possível Para aquele que crê Verás a glória Do Senhor Aqui descer O pregador Por Deus Hoje estava usado A espada santa Vai cortar De todo lado Gente doente Vai sair Daqui curado Pecado oculto Pode até ser revelado Eu estou crendo Que este templo Vai tremer Porque o Senhor Vai derramar Do seu poder Tudo é possível Para aquele que crê